Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra gravar esse vídeo, tá? Pra deixar livre pra vocês aqui, tá? Fazerem perguntinhas, tirarem dúvidas, tá bom? Fique à vontade, esse vídeo é especial pra isso, tá bom? Eu vou responder, pode ter certeza, mesmo demorando um pouquinho, porque eu tô trabalhando, estudando, pode ter certeza que eu vou responder, tá bom? No outro vídeo eu deixei meu e-mail, caso seja alguma coisa mais... que você ache que é mais importante, que necessite de um... né, de uma resposta mais longa, mais demorada, pode mandar no meu e-mail, tá bom? E assim, o que que tá acontecendo? Faz um tempo que eu tô sem gravar vídeo, o que que tá acontecendo é o seguinte, eu tô trabalhando e estudando, então pra mim, eu chego à noite e acaba ficando um pouco difícil. Tem dia que eu até fico em casa, tá? Mas eu acabo que eu tô com visita e pra mim gravar tá um pouquinho difícil. Eu prefiro gravar vídeo quando eu tô sozinha, que eu me sinto, sabe, super à vontade, parece que eu tô conversando com vocês mesmo. E o que que acontece? Eu não me sinto à vontade gravando quando tem gente em casa, até porque eu gosto de gravar aqui na sala, que a luz da janela é bem melhor, pra vocês verem os detalhes da maquiagem. E a minha câmera, ela tem um sério problema. A minha profissional quebrou, tá? E eu nunca acabei... nem cheguei a gravar vídeo com a minha profissional. Meu filhinho mexeu nela, derrubou no chão, quebrou o bloco da lente. Então, meu, só o conserto ficou quase mil reais e no momento eu não vou arrumar. Então, eu comprei essa da Kodak, que é um modelo mais simples e tal, e eu tô gravando um vídeo com ela, só que eu vou comprar uma melhorzinha, tá? Até porque eu acho que vocês merecem um vídeo mais detalhado e mais bem feito. Até peço desculpa porque eu não sei editar vídeos. Então, o que que acontece? Eu não tô conseguindo gravar com frequência, tá? Até peço desculpa pra vocês, desculpa pelos blogs que eu participo, que tá bem difícil de gravar. Mas, mesmo assim, saibam que eu sinto bastante falta de gravar vídeo pra vocês, até porque as meninas deixam recado, tá? Eu respondo tudo, só que, poxa, elas querem ver vídeo, né? E a gente acaba não podendo gravar sempre. Então, hoje mesmo é sábado, eu tirei o dia inteiro pra gravar pra vocês. E vou gravar um atrás do outro, vou postando durante a semana, tá bom? Então, pra sempre ter novidades no canal, porque eu sei o quanto quem gosta da maquiagem, quem gosta dos meus vídeos, gosta de sempre estar vendo vídeo novo toda semana. Então, é o seguinte, então aqui, esse espaço é livre pra vocês. Vocês fiquem à vontade, pode deixar qualquer recadinho, qualquer crítica, sugestões, pode deixar e eu vou responder, tá bom? E outra coisa que tá acontecendo, que quando eu entro pra ver os recadinhos, muitas vezes, quando eu vejo o recadinho, tá lá escrito dois meses, postado dois meses, cinco dias, um mês. Por quê? Eu não sei o que tá acontecendo. Às vezes eu abro e o recado não fica ali pra eu ver. Eu não sei mexer direito nessas coisas, tá um pouquinho complicado. Por isso que eu vou deixar esse vídeo em especial, pra vocês deixarem algum recadinho que realmente vocês queiram ali, que eu responda de imediato, porque tá muito difícil. Às vezes eu abro e não consigo responder, às vezes abro só alguns comentários, aí eu vou na última página, tá um comentário que foi postado há menos tempo do que o que tá ali aparecendo. Então tá um pouquinho complicado, eu não sei mexer nisso direito, mas vou aprender. Então é o seguinte, pode deixar aqui, eu respondo pra vocês. Caso seja alguma coisa que exija uma resposta mais longa, pode mandar no meu e-mail, que eu deixei no outro vídeo do concurso, tá bom? Pode mandar sem problema nenhum, tá? Que eu chegando à noite, eu respondo vocês, tá bom? Agradeço a todos vocês por assistirem. Beijinho pra vocês, meninas, e até os próximos vídeos.